Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a câmera do seu Motorola sem precisar ir até o ícone do aplicativo, então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vendo as configurações aqui do meu dispositivo, logo após isso vou vir até a opção que vai ter sistema e dentro de sistema procuro pela opção de gestos, logo em seguida vou procurar pela opção de câmera instantânea gire o seu punho duas vezes rapidamente para abrir a câmera a qualquer momento, aperte nessa função logo em seguida vou estar ativando essa função que está desativada aqui dentro das configurações do meu celular e a partir desse momento todas as vezes que eu for utilizar a câmera do meu celular eu não preciso mais ir até o aplicativo para estar abrindo, só apenas de duas vezes meu celular e já vai estar ativada essa função aqui dentro do meu celular Motorola, do meu Moto G30 então é uma configuração muito simples que você está utilizando sem dificuldade alguma e no mais espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone e até a próxima família JTEC Phone